E sabe que legal a quem tá comigo aqui no estúdio? É a nossa ganhadora! Tudo bem, Naira? Seja muito bem-vinda! Obrigada! Naira ou Naira? Naira! Legal! Minha mãe fala que é Naira! Então tá certo, confirmado! Parabéns, Ziu, pelo título, pelo prêmio! E me fala uma coisa, como começou o seu amor pela música? Há quanto tempo você canta? Olha, o meu amor pela música desde os 7 anos de idade, né? Comecei cantando na igreja mesmo, né? Mas assim, já profissionalmente a gente vai fazer já 5 anos que a gente tá na luta aí, na batalha, e ajudando, pedindo pra um ajuda, outro, e aí tô na luta aí! E como começou? Você começou em barzinho ou não? Já começou fazendo shows? Comecei em barzinhos, né? Na época eu cantava samba, né? Olha que legal! Comecei, sempre gostei, né? E aí, depois de 2 anos pra cá, eu entrei no Gênero Sertanejo, que foi através de um concurso que eu arrisquei ainda, né? Que foi de outra emissora, no caso, né? Em Rio Preto. E aí eu fiquei por pouco também, né? Até fiquei muito feliz, até nem por não ter ganhado, mas eu falo assim, pela conquista de chegar onde eu cheguei. Já é uma vitória, né? Isso, isso. E aí eu comecei, daí pra frente eu comecei a fazer barzinho, festa particular, e aí agora estamos fazendo mais shows, né? Agora, né? Nós estamos fazendo mais shows, baladas, casas. Estamos na luta aí. Ah, que legal! Isso é importante, né? Você falou que teve essa transição, começava com o Samba e foi pro Sertanejo. Por que você escolheu essa mudança? Olha, na verdade, assim, nós que somos músicos, nós temos que ser bem ecléticos, né? Gostar de todos os gêneros musicais. E esse gênero que eu escolhi foi um gênero que, além de eu ter me dado bem, né? De ver que eu tenho essa veia, né? Que eu sempre admirei o mundo sertanejo, a raiz, né? E pelas oportunidades também, né? Que abre mais portas, mais caminhos, né? Muito legal! Pra gente realizar o sonho, né? Que todo cantor tem um sonho, né? E a mulherada tá com tudo agora no Sertanejo, né? Ixi, tá com tudo! Estamos quebrando tudo! E você gosta mais de uma sofrência ou de uma música mais animada? Ou dos dois? Ah, eu gosto dos dois, né? Tem sempre um momento, assim, que a gente faz, né? Pra mulherada chorar, pros homens chorar, né? Que fala de uma história de amor, de alguma coisa. É sempre bom tocar mesmo na ferida, no coração. E a parte animada, né? A música que você levou pra final ontem, qual que foi? Canta um pedacinho pra gente. Foi da Mayara e Maraíza, do DVD novo delas agora, né? Que chama Trai Sim. Vou cantar um pedacinho, assim, ó. Trai, trai sim, trai. E trairia de novo. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Parabéns, que vozeirão lindo que você tem. Você tá na boca do povo hoje, não pela traição, mas pela conquista do prêmio, né? Ah, pela conquista. E daqui pra frente, o que você espera pra sua carreira? Como que você enxerga você, a sua carreira, pra daqui dois, três, quatro, cinco anos? Eu pretendo conquistar o nível nacional, né? Realizar um sonho, que é desde criança, né? Então, desde quando eu era pequenininha, eu ficava em casa, subia no sofá, colocava toalha na cabeça, fazia de cabelo, ia olhava e fazia, cantando, sabe? Como se fosse pra uma plateia, pra um show. E é um sonho, eu pretendo chegar aí, não precisa muito. Deus me dando a oportunidade de mostrar o meu trabalho pra todo mundo desse Brasilzão nosso, pra mim já tá de bom tamanho, assim. Só tenho a que agradecer. E tem alguma influência, alguma inspiração, alguma cantora sertaneja que você gosta muito, que você fala, olha, essa daqui é porreta, eu me inspiro nela. Ah, eu gosto de bastante, mas umas que me admira pela potência vocal, por tudo, sabe? É a Nayara Azevedo, eu gosto muito da Nayara, admiro muito ela. Tem outras, né? Solange Almeida, Márcia Felipe, Mariana Fagundes. Que tão bombando, inclusive, né? Isso, Marília Mendonça também, com aquela voz erona, né? Aquela potência, né? Grave. Gosto muito, adoro, adoro mesmo. Legal. Só pra gente encerrar mais um pedacinho de alguma música, escolhe alguma dessas que você gosta. Vou cantar uma também que o pessoal gostou da semifinal, né? Que é da Mayara Maréza também, com o Cristiano Araújo. Salve o Cristiano. É assim... Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto, deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama E fez da internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida É isso aí. Muito sucesso pra você. Parabéns, viu? Que você tenha muitas realizações aqui, que esse seja mais um ponto importante na sua carreira. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Agradecer a todo mundo que me apoiou, a minha família. Beijo pra todo mundo que tá assistindo aí.